Produção de comida concluído, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World. Galera, eu desafio a vocês a descobrirem que criatura linda é essa nova aqui no nosso parque. Seja bem-vinda, obrigado, tá? Bom, eu acho que vocês já sabem, né? Hoje eu nem vou fazer suspense. Esse daqui é o Irritator Geração 2, criatura incrível, galera, incrível, tá? Que eu tô muito feliz que finalmente desencubou, tá? Ele tava lá, ficou acho que sete dias, é um processo demorado, então finalmente tá aí. Olha que coisa. Cara, eu fiquei imaginando ele no nível 40, gente, eu nunca vi ele no nível 40, mas eu gostaria muito de ver, ele é muito top, né? Enfim, eu não posso comprar mais, tá, gente? Mas a gente pode ter noção aqui no nível 40, ele tem 2 mil de vida e 900 de dano, beleza? Uma criatura bem legal. Que detalhe, galera, ele faz um híbrido, vocês sabem qual é? É o Escorpião Rex Geração 2. Pois é, cara, ele e o Giganotossauro são aí os caras que fazem... O Giganotossauro? Eu falei Giganotossauro? Falei certo? Ah, sim, ele e o Giganotossauro fazem Escorpião Rex Geração 2, tá? Porque o 1 é diferente aqui, quer ver, ó? O nosso Escorpião Rex tá aqui, esse daqui que é o branquinho é o Geração 2. E o Geração 1... Por que eu tô vindo pra cá? E esse daqui, galera, esse aqui é diferente, né? Ele é feito com o Alberto, o Sauri e o Danonico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, é o seguinte, esses caras aqui não são super híbridos, tá, gente? Eles são híbridos normais, tá? Mas vamos lá, vamos começar o nosso vídeo que tem bastante coisa pra gente ver aqui. Eu quero passar uma atualização aqui de algumas batalhas que eu tô fazendo. Tem muita coisa legal e se você gosta aqui da nossa série de Jurassic World The Game, não esquece de deixar o seu like. Opa, esse negócio da Charlie aqui tá, ó, tá me chamando a atenção, gente. Se fosse a Blue, eu compraria, tá? Mas, Charlie, ó, só porque eu falei. Aqui tem algumas chances. Vamos dar uma olhada nos pacotinhos que estão em promoção, gente. É sempre bom a gente dar uma olhada. 34, acho que não vale a pena nesse. As chances são muito pequenas, né? Caramba, esse aqui vem um monte. Tem um monte de pacote, né? Mas é tudo pacotinho meio mequetrefe, galera. Esses pacotinhos são aqueles que a gente tava jogando e a gente vai ganhar um desses de graça hoje. Vocês querem ver como? Já falo, tá? Esse aqui tá bacana, galera. Tá bem bacana. Tem a chance aqui de ganhar híbridos muito legais, como o Paquigalossauro. Mas só também criou o Lofossauro. Ok. Esse tá... Desejo de vencer, esse tá bem interessante, tá? Ó, vai vencer daqui um dia, pessoal. Puxa vida, hein? Tem mais um aqui. Esse aqui é mais do Jurassic World mesmo, né? As criaturas. E tem esse que eu estava de olho. Tinha um aqui que vocês estavam me falando, galera, que era do Armor Mata. Mas a chance de pegar ele também é muito pequena, né? Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? É, não temos aqui nada que fale sobre ele. Temos aqui a oferta 1, que eu já mostrei que não tá valendo a pena. E é isso. Bom, antes de mais nada, galera, a gente vai avançar muito em SDNA hoje. Eu tô bem feliz por conta disso. Se liga, eu vou pegar daqui. 15. Beleza. Ó. Pro Velociraptor, vamos ver aqui, ó. Sobe, sobe, sobe. 3.430. Mas eu tenho mais 12 aqui. E mais 40 aqui, porque eu alcancei a Liga dos Dominantes no torneio. É muita coisa. Só hoje eu ganhei mais de 100, pessoal. Estamos chegando muito rápido lá, tá? Qual que é a Liga dos Dominantes que eu falei? É aqui, ó. Só que eu parei de jogar hoje de manhã. Esse daqui é o evento pra ganhar o Edmontossauro, né? E eu já caí pra 52 aqui na Liga dos 5% melhores, gente. A Liga tá comendo solto, hein? Vamos fazer uma batalha aqui só pra gente ver se a gente vai subir bastante ou não, tá? Vamos usar uma equipe mais ou menos forte aqui. Eu vou usar esse cara. Depois eu vou usar um cara porradeiro. E depois mais um porradeiro. Não, esse aqui não é tão porradeiro assim, não. Tem alguém bem porradeiro aqui? Deixa eu ver. Puts. Nessa faixa de vida aqui não tem, né? Vamos de Sukomaimos? Mas eu vou deixar o Sukomaimos em segundo. E depois eu vou colocar o cara mais insano, que é o Yutiranus. Não sei como que tá o nível de batalha. Talvez essa equipe minha seja fraca pra esse nível, tá? Mas a gente confere na prática. E é claro, não posso deixar de pedir pra vocês aí um like aí, galera. Deixa um like violento. Caraca, mano. Difícil, galera. Difícil. Ai, ai, ai. Esse jogo me trola, hein? Olha aí, ó. Vermelho. Kulassauro. Tudo com quase 2 mil de vida. E um Kulassauro ainda, né? O que é o pior. Ai, eu ataquei, mano. Não era pra atacar, velho. Que vacilo foi esse, mano? Tô maluco, velho. Não era pra atacar não, cara. Bom, se ele for bem esperto, ele ataca, né? Com um só. Tô vi... Ai. É, tá ali. Eu não entendi o que ele fez. Eu não entendi. Ok. Até que meu ataque não foi tão ruim perto da jogada meio burra aí que ele fez. Bom, vamos lá. Vamos continuar a história, então, aqui. Deinonico! Vamos, vem pra cima, meu parceiro. Vou defender um aqui só pra ele poder gastar mais. Boa. Fiz uma boa jogada. Deinonicão tá perdido nas ideias, minha gente. Tá perdidaço, cara. Vamos ver. Será que ele vai atacar com 3? Tomara que ataque, porque daí eu vou dar um tapa. A lapada forte nele, hein? Ó. Ah, não atacou. Beleza. Não tô entendendo qual que é a estratégia desse Deinonico, gente. Mas ok. Vamos lá. Lapada seca nele. Toma. Dodozinho vai. Eu acho que o principal desafio nosso, sem dúvidas, gente, vai ser o Kulasauro. Mas se a gente jogar certinho, eu creio que dá. Eu creio que dá. Porque o cara tá vacilando demais aí. Já percebi que a batalha tá meio torta. Então a gente vai pra cima, hein? Vamos lá, cara. 5. Gastou 4. Cara, ele tá maluco das ideias, esse cara aí. O legal é que a gente vai enfraquecendo ele com o Dodô, né? E daí o Sukumimo não vai ter tanto trabalho assim, ó. Vai, Dodozinho. Boa. Nossa, deixamos eles com 800 de vida, gente. É muito bom isso, tá? O problema é que ele tem 3 criaturas fortes, galera. E isso é o que vai complicar nossa vida, tá? Mas eu, assim, eu dependo um pouquinho de sorte pra poder ganhar essa parada, gente. Sem dúvidas, tá? Sem dúvidas. Aqui eu vou ter que gastar 3 pontos pra matar ele. O que é complicado demais, ó. O que é mais complicado é que o nosso Yurtiranos, ele tem uma vida baixa, pessoal. E ele vai enfrentar um anfíbio. Esse que é o doído, né? Vamos ver. Vermelhinho. Será que ele vai atacar com 4 já? Olha que da hora, galera. Os esporos vermelhos aqui. Muito bonito, né? Trocou. Tá. Talvez isso tenha sido melhor pra mim, tá? Ai, ai, ai. Tá. Ele foi... Meio doidão aqui, galera. Ele atacou... Ele não quis matar o meu Sukumimo por algum motivo. Só vou enfraquecer ele. Eu vou pegar leve aqui, tá? Deixa que ele mate o meu Sukumimo. Mas gasta tudo, por favor, cara. Por favor, por favor. Vai. Gasta seus 5 pontos aí. Quem sabe a gente tenha uma chance de ganhar. O Kulasauro, galera, que é uma criatura que vocês estavam pedindo pra eu upar. É... Eu acho que eu usei ele pra fazer um híbrido, né? Eu nem prestei atenção. Ai, que coisa boa. Eu acho que vai dar. Tenho fé que vai dar. Ó, 590. A gente vai ter que usar 3 de defesa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Perfeito, galera. A gente vai conseguir ganhar uma batalha muito difícil. E isso é bom. Sabe por quê? Porque aí o jogo vai dar muito troféu pra gente. É uma teoria que a gente já comprovou. Então, ó. Capricha no like aqui, pessoal. Estamos insanos aqui com esse jogo. E, ó. Mais de 10 anos jogando aqui, galera. Não é brincadeira, não, hein? Esses dias eu li um comentário que falaram assim... E eu acho que como você avançou tão rápido no jogo. Galera, sério. Acho que são uns 9 anos que eu jogo isso aqui, tá? Não foi tão rápido assim, não. Então acompanha aqui o canal que tá há mais tempo, galera. Jogando essa bagaça aqui. E tem uma história, hein? Tem uma história. Grande o Tiranus. Cara, é um segredinho esse também, galera. Deixar uma criatura porradeira pro final. Às vezes funciona, às vezes não. Sabe por quê? Porque às vezes... O que acontece? Ele tem pouca vida, né? Pode dar ruim. Ó, a gente vai ter que fazer umas 5 batalhas pra chegar na Liga dos 1%. Não vou fazer agora, gente. Talvez eu faça mais uma ou outra. Mas eu tenho duas coisas ainda pra fazer, tá? Esse evento vai acabar daqui um dia e 15 horas. Dois dias, praticamente, né? E vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho aqui vários pontos aqui do nosso passe pra gente resgatar. Temos aqui esse do VIP diário. Vamos pegar tudo. Pega esse também. Temos aqui um VIP semanal. E temos mais um VIP de temporada, galera. Olha aí, ó. Aqui vai dar 800 pontos aqui. Os outros aqui de chocar jurássico, galera. A gente vai fazendo aos poucos, tá? Avançamos bastante. E é claro, vamos... Opa! Ó, se eu tivesse no premium, eu já pegava mais uma morena, hein? Não vai rolar agora, agora, agora. Mas eu vou pegar esse premium aí no final, tá? Beleza? Bom, que mais? Temos aqui 50 de beta DNA pra coletar. Temos aqui... Ah, isso aqui eu sempre deixo pra abrir em vídeo, tá? A nossa querida roleta jurássica. Que muitos aí falam que vale super a pena. Eu também acho que vale, mas hoje deu ruim, né? Eulâmbia, galera. Eulâmbia é legal, hein? Cara, e é o pacote da Eulâmbia. Isso aqui é muito bom, galera. Olha o pacotinho da Eulâmbia. Eu adoro Eulâmbia. Eulâmbia. Inclusive, a minha... Eu tenho uma Eulâmbiazinha. Não sei que nível que ela tá. Ah, outra coisa. Aqui no nosso laboratório de criação... É muita informação, né, pessoal? Eu sei. Já saiu aqui uma criatura que eu tava upando, que é o Gripossucos, que a gente começou no vídeo passado, tá? Bonitão, galera. Olha aí, ó. Vai pro nível 20. E começa a ficar interessante, tá? Olha aí, ó. 900 de vida, 500 de dano. Bem legal. E se a gente for ver aqui no glossário dele, galera, é uma criatura barata. Logo, a gente não pode esperar muito, né, dele, digamos assim. Mas ele só é encontrado no mercado de Amber, tá? Ó, no nível 40, 2 mil de vida, mil de dano. Então não faz sentido nenhum, galera, comprar isso aqui, tá? Isso aqui não faz sentido nenhum. Beleza? Mas é uma criatura boa aí que a gente vai usar em breve. Deixa eu tirar a Blue de favorita. Também não quero deixar ela como favorita. E, muito bem. Acabamos aqui fazendo mais alguns objetivos. Cara, mais 5 de DNA. Top. E agora, galera, eu vou pra segunda etapa do vídeo, que a gente tem que fazer duas coisas. Lembra que eu falei que eu ia pegar um pacotinho daqueles que a gente tinha visto pra comprar? Vou pegar. Ah, mas é num evento, tá? Ih, caraca. Nossa, velho. Resetou o evento, será? Ih, galera, ferrou. Era pra eu ter jogado mais cedo, mano. Eu tinha feito duas batalhas e ele simplesmente resetou, velho. Ah, que sacanagem. Bom, temos três eventinhos aqui, ó. Carnificina, carnívora. Olha! Pô, esse aqui tá legal, hein? Ele deve... Ó, ainda dá a DNA, gente. Uh, me surpreendeu, hein? Ó, ele dá a DNA de Velociraptor. É, tem a chance, né? Só que, pelo jeito, vai ser um evento difícil. Temos esse daqui do Frenesia de Fogos. Esse evento aqui é difícil, galera. É difícil, tá? Ó o nível das criaturas. E todos os meus aqui estão se recuperando. Por isso que eu não sei se a gente consegue fazê-los agora. O da Morena, galera, também... Ah, não. Esse aqui vai pedir mais... Enfim, esse aí a gente faz depois. Eu tô de olho nesse daqui, galera. Eu achei legal. Hum, mas o cara vem com mods. Legal que dá pra ver o mod já, né? Ai, ai, ai. Eu não tô com equipe suficiente pra detonar esses caras aí, gente. Esse que é o problema. E outra, eu só posso usar Carnívoros. Eu teria que reviver. Eu também não tenho o Renascimento Instantâneo aqui, porque tá no cooldown. Cara, tô numa situação que tô num perrengue difícil, galera. Hum, e agora? Deixa eu ver se tem alguma troca boa. Opa, tem, tem. Ah, eu vou trocar esse Danclosteus. Tô nem aí, velho. Tô precisando de Dinogranha e não tô tendo tempo pra incubar tanta criatura. Hum, vamos ver o que eu faço. Pera aí, pessoal. Vou pensar, tá? Pessoal, seguinte. Ó, aproveitando que tá em promoção esses aqui. E eu vou precisar de mais Dinogranha pra completar aquele evento ali. Eu vou aí nesse pacote. Com muita sorte, a gente vai conseguir ou um Yudon. Um desses três aqui, gente. Um Yudon, ou um Seguinosuco, ou um Paquigalossauro. Então, ó. Cara, pra gente ganhar esse aí, você tem que deixar o like. Deixa... Se você não deixar o like, a gente não vai ganhar um desses três, pessoal. Então deixa o like. Se eu não ganhar, é culpa sua que você não deixou o like. Deixa aí, pessoal. Vamos lá, vai. Bora. Já que o mês virou, a gente tá aí no início de mês. Vamos que vamos. Desejo de vencer. Bora. Opa. Ó, não é um híbrido. Ok, veio Dinogranha. Tilacosmilo, pessoal. Tá, pega. Não sei se isso é bom ou não. É. Veio pelo menos 500 Dinogranha, gente. Tilacosmilo. Pior que eu... Pra eu incubar esse cara agora, eu vou gastar toda a Dinogranha que eu ganhei, né? Então não vai fazer sentido nenhum. Bom, foi uma boa tentativa. Eu tenho bastante... Ó, eu tenho Smilodonte também. Vamos ver qual é que é desse cara. Quanta criatura, velho. Minha nossa senhora. Titanoboa. Cadê ele? Opa, ele é forte, galera. Nossa senhora. Caraca, velho. Eu nunca vi uma criatura com status assim, velho. Quer dizer... Tá, exagerei. Mas ele é bem bom, galera. Que massa, hein? Ah, vamos lá. Vamos embora, vai. Vou incubar ele diretão aqui. Tilacosmilo. Lindo, galera. Que lindo. Ó, ó, ó. Cara, que top, hein? Eu acho que é a criatura mais bonita que eu tenho, galera. Sem zoeira, hein? Olha isso. Pera aí. Vai caçar, ó. Vai caçar. Dodôzinho. Ah, se fosse o Dodô, eu entri. Eu não fazia isso, né? Se eu vacilo. Que lindo, galera. Que top, hein? Caraca. Olha a carinha dele. De fato, é diferenciado, pessoal. Brabo. Cara, eu curti. Ele é uma criatura cenozoica. Ó. Pega o Dodôzinho. Vrau. É uma criatura cenozoica da classe... Quem sabe que classe que é essa aqui? Até esqueci o nome da classe, velho. Da classe... Esqueci. Do gelo aqui, tá? Bom, beleza, gente. Então agora... Agora eu tô lascado. Como que a gente vai fazer aqueles eventos ali? Tive uma ideia. Vamos tentar... Esse evento aqui, galera, que vai garantir mais um pacotinho muito bom, tá? Que é a oportunidade dos mods. Lembrando, eu tô fazendo esses eventos aqui também... Por conta aqui do evento do... Espinossauro Gen 2, tá, gente? A gente tá precisando bastante. O que é complicado é conciliar a fazer esse tipo de evento com esse daqui, pessoal. Esse aqui, ó... Ele acaba com as minhas criaturas, velho. Ele acaba. É ruim demais, velho. Beleza? Então vamos lá. Obviamente aqui eu teria que usar uma criatura muito poderosa. Tipo um Indominus ou Escorpião Rex. O Indominus tá mais barato. Eu vou acelerar. Pera aí. É, gente. Eu tava pensando aqui. Eu até pensei... Cara, eu não vou reviver o Indoraptor. Mas não tem como, pessoal. Sabe por quê? Porque, veja bem. O dano do Indoraptor dele já mata qualquer um desses meus aqui. Uma ou duas porradas, né? Então não vai ter como, cara. A gente vai precisar do Indoraptor. Um eventinho. Meca é trefe. Esse aqui vai me custar muita dinograna, velho. É, fazer o quê, né? Vou ter que usar o... Aqui eu vou ter que dar uma maneirada. Vamos adicar no Raptor. Nível máximo. Topzera. E, por último, aqui eu vou com o Cavernantor, que não tem tanto dano, mas tem bastante coisa. O que esse espelho faz? Ah, beleza. Vamos roubar todos os mods dele. Bora. É isso. Eita. Caraca, velho. Que susto. Achei que tinha travado. Roubamos todos os mods. Ele podia ficar sem, né? Beleza, beleza. Tamo bem, tamo bem. Usei um modzinho. Nossa, galera. Nossa, um dano meu quase mata ele. Que pena, hein? Então só pra começar a batalha, galera. Olha o rolê que é, ó. E o nosso Indoraptor nível 30 vai que vai, hein? Compensa acumular? Talvez compense. Vamos lá. E aí, cara? Ele vai ficar doidão pra matar o Indoraptor, né? Olha, falei? Nossa, velho. Quase matou ainda. Filha da mãe. Caraca, velho. O Chromospino, se quiser, pode matar o Indoraptor depois, né? Ah, que maravilha. Só falta eu não conseguir ganhar essa batalha, gente. É o que me falta só, tá? Ah, fala sério, velho. Injeção de adrenalina. Eu também vou ter uma injeção de adrenalina depois. Não, ataca! Não! Droga. Agora lascou, galera. E lascou bonito, hein? O cara me mata com duas porradinhas, velho. Injeção de adrenalina. Eu tenho três. Cara, a melhor coisa que eu faço agora, sinceramente, é... me defender. Não tem muito o que fazer, não, tá? Fiz uma boa jogada, eu acho. Vamos lá. E aí, Chromospino? Gasta tudo. Boa. Boa, boa, boa. É, galera. Agora o bicho pegou, porque... Que batalha difícil, cara. Onde é que eu fui me enroscar aqui, né? Opa! Ah, injeção de adrenalina nem valeu aqui. Bom, dois mil. Eu vou ter que defender com quatro. Na verdade, com cinco, pessoal. E eu não vou conseguir matar ele. Cara, impossível ganhar isso aqui com essa equipe. Porque ele vai ter uma injeção de adrenalina agora também, né? Ele teria se ele tivesse morrido, no caso. Cara, não tem como. É. Não tem como, galera. Não tem como. Ainda defendeu. Só que agora ele vai atacar com quatro. Ou seja, eu revivi meu Indoraptor à toa. Que vacila, hein? É. Bom, vamos repensar, galera. Tá muito difícil esse evento. Tá muito difícil. Sem criaturas poderosas, não dá pra fazer muita coisa. Como foi uma falha minha, galera. Eu acho que a gente tem que tentar de novo, tá? Eu vou com... O ruim é ficar gastando criatura forte, velho. Não dá, né? Eu vou agora com... Ai, ai. Mil quinhentos e quinta e nove. Vai matar direto esse cara. Mata direto esse. Vou precisar de alguém com muita vida. Mil... Dois mil quinhentos e quinta e nove. Fora os mods, né? É. Sem as minhas criaturas, não dá, galera. Não dá. Que coisa, cara. Mas não... Olha isso aqui, galera. Barra Cuda Saur. Mas vamos lá, galera. Eu vou. Eu vou. Eu vou de novo. Tô nem aí. Bora. Vamos gastar aqui e fazer o quê, né? Eu preciso de alguém com mais de dois mil de vida, que vai ser o Chromaspinus. Não vou cometer o erro de colocar um Indoraptor de começo, mas esse mod dele aqui me incomoda um tanto quanto, gente. Eu vou colocar de novo o espelho. Tá show, galera. Conseguimos. Eu fui muito amador, galera. Eu tinha Sinossauropterex na minha equipe, cara. Isso é perfeito, tá? E usando de novo esse mod aqui... Cara, perfeito. Vamos ver. Eu acho que vai dar boa agora, tá? Sinossauropterex, vocês já sabem por quê, né? E cada criatura que ele mata a minha, eu vou ganhando um adicional aqui pro Indoraptor. Muito bom. Bom, beleza. Pelo menos o meu Indoraptor, ele não vai encostar um dedo esse cara aí, velho. Não vai, não vai, hein? Sai daqui, cara. Sai daqui. Ó, dois pontos de um. Beleza, já gastou dois. Vacilão demais. Vamos acumular três. Vamos pra cima. Vamos segurar aqui. Atacou com dois? Putsch, a vida maior. Matou mais dois ali. E aqui, com certeza, eu... Eu vou dar um arranhão nele, galera. Vou dar um arranhão. Sabe por quê? Porque daí o Indoraptor mata ele com uma porrada só. Olha que genial. E ele tem que gastar três agora pra ser perfeito. Gastou três, maravilha. Tá aí, galera. Olha como é bom pensar um pouquinho às vezes, porque, né? A gente consegue a parada direta. E agora ficou bom pra mim, né? Porque eu uso... Ó, tem injeção de adrenalina. Eu uso aqui um pra isso. Três pra... Três... É, três pra defesa. E quatro pra acumular. O cara ali vai me acertar com dois pontos no máximo com o Chromaspinus. O que não vai fazer nada no Indoraptor. Nada. Injetou adrenalina. Esse mod é bom, hein, velho? Caramba. E aí? Atacou com quatro. Beleza. Tô de olho nas tuas jogadas aí, meu parceiro. Agora eu te ataco com dois. Defendo com cinco e acumulo um. Vai ser o suficiente pra conseguir pegar essa Hex aqui, né? Beleza. Três mil de vida. Injetou adrenalina. Tem cinco pontos. Eu defendo tudo se eu quiser. E eu mato ela com uma porrada. Ou seja... Cara, eu consegui perder com o Indoraptor na equipe. Eu não sei como que eu fiz isso, tá? Mas foi uma junção de erros. Colocar ele de começo pra apanhar daquele jeito não dá, né? Tá feito, galera. Nem vou comemorar, tá? Vamos pra próxima batalha. Vou torrar Dinogranas aqui? Talvez não, tá? O que que é esse mod dele? Vamos ver. Cara, são batalhas que a gente tem que pensar muito aqui, ó. Roube o mod adversário. Cara, não vou usar mod nenhum, então. E por último ele tem prender aqui, né? Não vou usar mod nenhum. Melhor pra mim. Aqui eu vou reviver com certeza, pessoal. Vamos começar nessa estratégia... Ó, oito mil de vida, infeliz. Aqui, ó. Cara, é muito difícil ganhar esse aqui sem usar Indoraptor, galera. Sem usar Indoraptor, tá? Eu acho que nessa batalha a gente pode ser um pouquinho mais flexível e usar esse Indoraptor, porque é muito mais barato reviver ele, tá? E também... Eu vou deixar ele por último. Vou deixar ele por último e vou usar o Preotrodonte. Não vou usar mods, porque o cara vai me roubar tudo, então eu não vou usar, né? Simples assim. E vamos pra cima, velho. O Sinossauro Pterix é a estratégia perfeita. Ele podia ser mais forte só, né? Mas ele ajuda. Ajuda muito. Essa batalha, talvez... Ela é meio arriscada a gente não conseguir também, pessoal. Porque esse Indoraptor não é tão forte assim, né? Vamos ver, vamos ver. Trocou? Cara, eu não entendi nada, velho. Por que você trocou? Ah, ele quer deixar o cara com oito mil de vida aqui, né? Entendi. Entendi, mas você vai levar um arranhão agora, hein, cara? Toma, scratchzão na tua cara aí, ó. Erlifossauro já tá com sete mil de vida. É, isso aqui vai dar canseira na gente, hein, pessoal? Porque esse meu carinha não é tão forte, né? Não é um exemplo de criatura poderosíssima. Mas vai conseguir matar ele com quatro pontinhos. Tchau, Erlifossauro. Valeu, falou, hein? A gente se vê na próxima. Boa. Baryonyx entra aqui na jogada. A jogada dele de querer trocar, galera, não fez sentido nenhum, na minha opinião. E, pessoal, beleza. Acho que vai dar. Tenho quase certeza que vai dar. Quando tem Indoraptor, é muito bom, né? Ó, dois ataques eu acabo com ele. Esse cara aqui, ele tem 1.700 de dano, então é bom a gente defender pelo menos uns três. Quatro, vai. Tranquilo. Tranquilo. Vai encostar um dedo em mim. Tiranolofossauro, nível 22, criatura bem forte também. Esse cara é legal, gente. Defendi ele, não atacou, ele só acumulou, né? Então vamos atacar. Perfeito. O evento caro, galera. Não tô de cara com isso, tá? Bom, agora vamos fazer outra parada, pessoal, que é o seguinte. Gente, eu vou ser obrigado. Vamos ver como é que tá ali, é claro, os nossos adversários, né? Porque pode ser que tenha dado uma facilitada, o que eu acho muito difícil, tá? Parece que cada vez tá pior, né? Eu vou usar Indoraptor, não tem como, tá, gente? Não tem como mesmo, tá? E eu acho, por que você não revive o escorpião? Porque ele é mais caro, ó. 626, 500, é uma boa diferença, hein? E eu vou assistir um anúncio pra diminuir 10 horas. Eu vou assistir vários anúncios. Olha aí, pessoal, ficou custando agora 200. Bem mais barato, né? Tem mods, tá? Vamos usar... Ih, ele tá com mod de sangramento aqui, né? Temos que tomar cuidado, hein? Temos que tomar muito cuidado. Opa, deixa eu colocar lá o passarinho de novo, gente. Eu vou ter que usar mods aqui, eu vou ser obrigado, tá? Clonar, o que que faz? O quê? Copia, estatística, tá. Eu vou usar resistência. Vou usar resistência. Regenerar. Regenerar? Cara, se regenerar é meio paia, né? Esse aqui não dá pra deixar 100, velho? Enfim, vai roubar mesmo, vai. Vai assim mesmo, galera. Não, acho que a gente não precisa. Eu tô com uma equipe muito forte, tá? Caraca, mano. Olha o Serazinossauro aí que eu queria ganhar, galera. Você tá maluco, brother? Nível 29? Tá, pega. Esse é top, galera. O Serazinossauro é brabo demais, né? Bom, beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos se preparar aqui que o bicho vai pegar. Ele vai ter que gastar muito, muito ponto aí pra tirar da jogada meu Sinossauro Pterix, né? Vamos que vamos. Tô com medo do passarinho aqui, ó. O passarinho aqui que é o último, galera. Que tá com o sangramento. Esse aí é complicado, hein? Eu vou defender. Boa, fiz uma boa escolha. Eu obrigo ele a gastar pelo menos os 3 pontos dele agora. E o legal disso é que eu consigo acertar ele com 4 pontos agora. Claro que não é o suficiente pra matar ele, gente. Talvez nem com 8 pontos eu não consiga isso. Mas vai tirar muita vida dele, ó. Vai tirar muita vida. Com 8 eu acho que eu matava ele. Mas, enfim, tá de bom tamanho, tá? Tá ótimo. Trocou... Ah, não, velho. Caraca, esse maluco aí é... É dose, hein? Porque ele dá o sangramento, pessoal. Ah, eu vou usar o Robar nele. Toma, vacilo. Perfeito, galera. Perfeito. 1, 2... 2.900, você não vai matar. Beleza. Ele vai entrar aqui com um cara com 3.500 de dano. Eu vou defender 4. Porque eu não quero perder esse cara, gente. Não quero mesmo, tá? Vamos. Tomou. Beleza. Mestre acantou só... Ah, não vai dar o sangramento, não? Ah, tá. Olha aí, ó. Toma, vacilo. E o outro lá, ó. Toma, vacilo. 600 de dano. Muito bom, né? Muito bom. Mas agora, ó. Tacou com 3. Eu não vou gastar muito ponto agora, gente. Porque também não faz muito sentido. Vou ter que acumular os 4. Pra deixar o nosso Indominus fazer o trabalho dele, tá? Vai dar sangramento? Não, não vai. Infelizmente... Ah, pior que deu. Ele deu o dano equivalente ao último dano que ele causou. Perfeito, galera. Perfeito, tá? Então ele vai ter que correr agora pra matar o nosso escorpião geração 2. Não matou, velho? Que cara maluco. Então toma, né? Ainda vou dar o dano de sangramento de novo, ó. Pô, mano. Que top, galera. Cara, esse mod é o melhor que existe, galera. É o melhor que existe. Ó. Só de entrar o coitado já tomou, né? Pessoal, vamos cruzando desde já pra vir uma criatura boa nesse pacote. Porque hoje eu só me lasquei, né, velho? Hoje eu só me lasquei. Valendo, né? Beleza. Tô com o meu dano nerfado, mas mesmo assim, cara... Indoraptor contra Cerasinossauro. Que luta, meus amigos. Que luta, hein? Que luta! É a luta dos sonhos. Mais o Indoraptor nessas condições aqui com o nível mais alto. É mais forte, sim. Cruzem os dedos. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ah... Pelo menos veio o DNA de velocidade rápida. Caraca, velho. Que pacote ruim. Não veio nenhuma criatura, galera. Não é possível, cara. Não é possível, meu irmão. Cara, faz sentido. Enfim, Zalmonodonte tá barato. Não está em promoção. Não vou comprar, então. Galera, mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente se vê na próxima. Hoje foi um dia de um pouquinho de azar, hein? Mas, ó. Mais 15 aqui, ó. Só hoje a gente ganhou um 100 de DNA em vídeo, galera. Em vídeo, tá? Estamos chegando lá. Finalmente, hein? Um forte abraço. Indoraptor geração 2. É... Não é mais sonho, galera. É realidade agora. Valeu. Falou. E aí... Obrigado.